Fala aí galera, beleza? Tendo pra vocês mais um vídeo de Cláudio de Black Ops 2 E seguinte né pessoal, vamos lá pra mais uma partidinha aqui Hoje eu criei uma classe com a M27 A M27 é uma arma bem interessante né Ela, eu acho que qualquer attachment que você colocar nela Ela acaba ficando boa Opa, tem alguém aqui hein Qualquer attachment que você coloca nela Eu acho que ela fica interessante né Porque apesar dela ser um rifle Ela é uma arma bem rápida né Diferente de, por exemplo, a Scaraga Que é uma arma forte, mas é mais lenta Opa, o cara passou aqui Ah velho, como assim velho Pô, você me roubou hein, eu vacilo Para de ser moscão velho Vambora Pô, o passarinho, o passarinho tá insano aqui hein gente Dando o ar da graça Tem um cara aqui na esquerda hein Cadê o vacilo Uh, rapaz Tomou hein Uma coisa que eu acho que fica muito boa nela gente É o Fast Mag né Porque Como, como ela gasta a bala muito rápido Né Não, ah não, vacilo Cara, vacilo Tem gente que joga com C4 ainda velho Não é possível Não Que coisa Uh, passou um ali hein Que coisa absurda Eu achei que ele, eu jurava que ele ia subir velho Todo mundo que passa lá por trás sobe O vacilo não subiu né Vou tentar dar a volta aqui ó Opa Opa Passou hein campeão Achei que ia perder rapaz Uh, cara aqui velho Toma Cara, é muito divertido jogar com essa arma hein Galera, talvez essa aqui fosse uma boa escolha Para a gente tentar pegar as camufladas Não, mano PDW também tá rolando solta hein Talvez a M27 seja uma boa arma para a gente escolher né Vamos ver aí mais para frente Aqui tá de boa Opa, acho que tem lá hein Opa Ô vacilo de Aene hein Esse demente de doce Sempre tem um velho Pode relaxar aí ó Pode ficar bem de boa Que sempre tem um Isso é inevitável Opa, ó o doze Ó o dozeiro Ah rapaz Tão me roubando velho O que o cara tá reclamando velho Aqui não é code 4 Que isso mano Que loucura Pô, a gente tava indo bem hein Sai fora ó seus vacilão E ela é muito boa de hipfire né Vocês viram ali que Ela mata fácil velho Opa Olha o cara subindo Boa Perfeito Manda a volta Manda a volta Vai vir aqui hein Vamos ver Vem, 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 vem Ou por baixo Eu sabia que ia ser lá em cima mano Cuidado Oi V Tá vindo um cara Tá vindo um cara a granada Boa cara Vai corre Rapaz o troço tá insano hein Não Que isso Ah que uau O que rapaz Para com o cholo Vamos lá A partida aqui tá interessante hein velho A partida tá interessante Tem alguém lá em cima O cara aqui atrás da parada ó Fica bem escondidinho aqui ó Opa Agora vamos hein Agora vamos tá todo mundo vindo Tá geral vindo velho Não Eita Corre Cuidado Olha o cara aqui velho Isso é louco bicho Como assim mano Que loucura hein Não Rapaz Mosquei hein Mosquei A partida tá frenética velho Beleza Subiu aqui Tá de boa Opa Tem 12 aqui hein Tem 12 aqui velho Corre Puta podia tá com Opa Tem cara de 12 atirando pra cá hein Podia tá com o perk Que corre mais rápido né Vamos ver Ali Não vacilo Vai ficar andando pelos cantos É o moscão Opa o cara tá vindo Cadê Opa o cara de 12 pegou Sério Vamos lá Acho que tá todo mundo ali no meio hein Vamos ver pra cá Passou Beleza O cara pulando Pegou 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 dois Tem outro hein Não Vem Cadê o vacilo velho Toma aí Droga Ele acha que eu vou vir pra cá hein Ah O cara foi mais esperto E veio pra cima mano Pô tá O troço tá apertado hein Vamos correr Vamos correr Opa pegou alguém ali Tem alguém aqui Tem aqui O cara vai subir O cara vai subir Pegou Assiste Oi tem o cara aqui rapaz Que loucura mano Vamos 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 Tem o cara aqui Sai fora véi Mentira mano Três e dez Beleza Setenta Setenta Cara Que loucura hein Opa Passou lá Vamos vazar véi Que não vou ficar camperando não Ó o dozeiro Ó o dozeiro Pegou EMP assist Tem mais Tem mais aqui hein Vem 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 rapaz Beleza Tem outro hein Não Não O cara atrás Acabou Uh Rapaz Partida foi difícil hein gente Que loucura Quem será que foi Ah não foi eu mano Olha isso gente O cara fica só esperando de doze Eita porra O cara tava em cima mano Dá pra dar uma facada hein Mas não sei pessoal Espero que tenham gostado Mais uma partidinha aí Do nosso Black Ops 2 né Tamo tentando trazer todo dia né Um videozinho aí De BA2 pra vocês Vamos ver qual arma que a gente vai escolher Pra ir atrás das camuflagens Beleza Então é isso aí Um abraço a todos Até a próxima Falou